Achei do Itapecerica, que não está transbordando, está acima um pouco, a menos de um metro, mas transformou essa área aqui da ponte do Niterói, do Pantilhão, em uma área turística aqui neste sábado. São vários veículos que param aqui com suas famílias, as famílias tirando foto, fazendo selfie, então virou um ponto turístico. Certo de Rostro do Niterói, do Pantilhão, a cidade de Rostro do Niterói, a cidade de Rostro do Niterói, que está em uma área turística, Amém.